Oi, vlog! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo. Já estou aqui, meninas, sábado. Hoje é o dia do casamento da prima do meu marido. A minha intenção do dia de hoje é mostrar um pouquinho esse dia pra deixar tudo registrado e eu vou ver se eu consigo gravar um Arrume-se comigo aqui pra vocês. Eu não sei se eu vou conseguir porque eu tô sem tripé, mas eu vou tentar fazer uma gambiarra pra deixar meu celular apoiado e mostrar tudinho pra vocês. Soca a vinheta! Se você gosta de vídeo como esse, já deixa bastante like aí nesse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal pra não perder vídeo nenhum que eu vou postar tanto vídeo dessas férias. Vocês não tem noção, então não deixa de se inscrever e deixa aí o seu comentário, me deixando sugestão de vídeos e falando o que você acha. Eu vou deixar uns takezinhos aí, eu vou fazer meus cílios. Olha como ficou lindo. E aí A gente passou na padaria também. Eu vou deixar aí a cena de tudo pra vocês. Eu acabei de chegar em casa. E a Lili já tá aqui no portão misturando. Olha que gracinha que a menina lá dos cílios me deu. Ai, não tá focando. Ai, foca, Trim. Ele tem doitezinho. Isso aqui é pra pentear os cílios. Olha que bonitinho. Agora eu já armei meu empupé. Que esse a minha irmã arrumou pra mim. Acabei de lavar meu cabelo. Eu nem mostrei nada. Porque, como eu falei, eu preciso que alguém fique gravando pra mim. E aí acaba ficando mais difícil sem entregar. Agora eu vou arrumar ele. Passar o creme, fazer a fotagem. E depois ela já vai arrumar a minha irmã. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha o outro. Olha o outro. Gente, tirei do trinta a sobrancelha. Olha aqui. Não pegou nada, não. Eu acho que não ficou nada. É sobre isso e tá tudo bem. A unha eu passei branquinho mesmo. Porque eu passei da cor do meu vestido, que é vinho. E não ficou muito legal. Aí eu deixei branquinho mesmo. Agora eu tô aqui esquentando a cera quente pra passar no meu bigodinho. E eu tenho que dar uma saída. Então já são quase duas horas. E o casamento começa quatro. E eu não me arrumo. Acabei de tomar banho. Já coloquei meu vestido. Depois eu mostrei minha olhada pra vocês. E agora eu vou ir fazer minha ocaide correndo. É porque a gente já tá meio pouco atrasada. Olha o cenário aqui que eu vou maquiar. Peguei o espelho da minha irmã que eu vou ficar aqui na mesa da cozinha. Tem um bichinho aqui do lado. Um hamster. E a caixa com um monte de bandulaqueira. E eu vou me maquiar. Agora eu vou tentar mostrar um pedacinho pra vocês. O que vocês vão conversar? Não pegou nada. É. Olha o saco. O saco que atrapalha no meu rolê. Quem vi a minha água na câmera hoje. Ai que coceira boa que eu tô aqui com vontade de fazer assim. Rasgar a cara. Sabe aquelas coceirinhas boas que você quer meter? O que que você não falou, mãe? O que que você não falou? É, parece que a minha mãe parece que tá tocando. Vixe, eu dou aí também. Vixe, eu dou aí também. Vixe, eu dou aí. Så, eu dou aí. Vixe. Música 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 Até aqui que eu te amo meu amor Música 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 Tchau. E você que tá falando comigo, esse aqui, irmão, não presta. Que é isso? Eu já tô pronta, eu nem mostrei pra vocês lá dentro o tapa branca, né? Que fora eu tô amarelo, sei lá que cor que eu tô. Tô gostando de andar com essa sandália de salto. Tô que nem uma patinha. Meu bichinho tá sungando. E é sobre isso. Eu tô com um monte de trinho aqui na mão. Um óculos, uma meia. Meus brincos, minhas coisas pra eu acabar de ficar pronta. Tá tudo aqui dentro. Espera aí que eu vou entrar dentro do carro. Eu coloquei aqui meus brincos, ó. E é assim que ficou. Eu não coloquei nada de colar, nem de pulseira, nem nada. Tipo, porque é como a gente fica muita coisa, muita informação. Quando eu estiver mais tranquila e eu chegar lá, eu mostro o mundo inteiro pra vocês. E eu vou tentar deixar registrar o máximo que eu conseguir. O máximo que eu puder é do casamento, das decorações, da comida e tudo mais. Foi assim que a minha maquiagem ficou. Tchau. 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 Tchau, tchau.